K-K-K-Kawaii Hello pessoal, aqui é o Murilo Aqui é o Samuel E hoje a gente vai jogar Super Mario Bros Wii Ha 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 Então a gente descobriu Olha, eu vou contar Eu que descobri por conta própria Porque eu pesquiso na bosta da internet E não tem nada, não tem bosta nenhuma Ninguém fala Você procura vídeo, as pessoas simplesmente fazem Não falam, ah você aperta tal botão Não, eles simplesmente fazem Então eu vou ensinar você, meu amigo A fazer, tá? É de como fazer, de como ser chato Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui Droga Ai não Piorou ainda Então pessoal, sinto muito por enrolar Então, a gente vai passar bem rapidinho aqui E a gente já volta na parte do chefão, tá? Aguarde É isso aí pessoal, chegamos Não, mas vamos fazer certinho Vamos morrer Samuel, quando você pegar o bloco Você não solta um Solta só quando você for se jogar Quanto bloco dentro de jogar? Três Ai, eu julguei Ai bosta Socorro Socorro Ups Ó, me salvei Oxi Ai socorro Calma, só mais um Nossa, ele me errou ainda Ai droga Rápido, o tempo tá acabando Isso, conseguimos Isso gente, conseguimos Depois de quase um mês Depois de quase um mês Quase quase um mês Já que a gente Não, o bloco ficou alegre Depois é que eu vou falar Ia faz água? Salvar, claro né A gente vai lá e né Tá achando que a gente é boa aqui Que não salva Aê, conseguimos O bloco tudo alegre lá Depois de um Um mês Ai, essa aí Cuidado pra não cair nos buracos Ai, pega isso aí O voador Nossa, que música de circo Ai, pega Ai, pra que que serve? Ei, pra que que serve isso? Ah Ah, que interessante Também nessa fase É necessário Ai, sai daqui Tá Pula nisso Ué Ah, acho que era pra decidir o caminho Putz, gringo Pula Cuidado Tem um gigantão ali Isso, amor Você voltou ao normal Para Ai Ai, não acredito Começou No buraco Tá bom então Alô, o cara Se matou Esse pulo é um pulo Também, né Ah, agora eu tô pequenininho Espera ali Passar Se matar Olha Sai daqui Eu tenho que pegar Olha Sai daqui, eu tenho que pegar É um buraco Ó Gostei desse negocinho Ah, eu tô no de cima Ah, trouxa Fica aí, pequenininho Cuidado Cuidado Espera aí, pessoal A Gabes Está me chamando Então, gente Vamos lá Gabriel Gabriel, como sempre Muito exigente Ah, eu salvei Nem vi Morri Cadê você, Samo? Ah, morreu Ah, eu apareço no outro Embaixo Ai, calma Pega Vê se aparece Alguma coisa Para você Fica quieto Com o Ali, pega 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 Antes que ele se mate Mas a gente tem que pegar Essa moedinha pequena Moedona grande Quer dizer Ah lá Droga Ai, deixa A gente não vai comprar nada Mesmo Ai, 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 ai Ai Acho que esses bichos São retardados Eles se matam Nossa, como que eles Querem que o passe? Isso Chutei Olha, gente Que legal Entrar o join Aham Eu gostei É bem útil Eu estou preocupada De morrer É Só que é ruim Na hora de descer Ai Putz Nossa, Samuel Moro Você pijou em mim Sinto muito Ai, droga Oi Oi Bosta Bicho Idiota Te odeio Nossa, Bruno Calma Ai, droga Deveia ter ido pra cima Era moedona Vai, Samuel Corre pra ir mais longe Nossa Nossa, já Nossa, sim Sim Nossa, eu sou cabelé feita caramba Meu Deus É isso ai Depois é um mês Próxima Ah, é da água Por que esse barulho? Porque é da água Ah, ele vai ter duas passagens Rain sheet Ponto Pai, esse peço é um bozoinho Espera, deixa eu pegar Ver se tem alguma coisa pra você Pega a flor E congela os bichinhos Não tem nada aqui não, né Ai, droga Essa fase é de nadar Nossa, nem isso a gente consegue fazer Fase de nadar é um inferno, viu Mas você pode congelar as coisas Então congele tudo que aparecer na nossa frente Isso Cuidado Ele tá te alcançando Vai embora Vou pegar Eu preciso da flor de congelamento Opa Ai meu Deus, pinguins Ah não, eu pensei que era pinguim pra bater na gente E pra que que ele serve? Pra congelar também? Só isso? Que merda E qual a diferença? Ah não, ele nada melhor Ah, então tá bom Ele congela e nada melhor Tão útil Ah, essas roupinhas estranhas de pinguim Olha Pô, vou dar um pesadelo Eu acho Vamos Ah, ele vai soprar Olha, já vamos salvar? Ótimo Deixa eu ver o que que tem nesses blocos Esse daqui Mais roupa de pinguim Ai droga Tão me batendo palma Nossa, toda hora tem que parar o vídeo Ah? Você pode Meu, por que a gente não pega moeda pra comprar a vida? Isso aqui não é Super Mario 64 Pra conseguir vida por moeda Cuidado Meu Deus Olha o cordão Putz, grilo Ele vai soprar a gente pra baixo Vai, meu Deus Ai, 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 ai Shelter Olha como que eu desço aqui Ai, socorro Putz, grilo Que raiva Vou morrer Ai, olha isso Calma Pega tudo Será que já acabou essa fase? Eu tô morrendo Ai, putz, putz Vou morrer Acho que já acabou Ah, que bom, né? Porque eu odeio fazer nada Que isso? Mas eu sou o pinguei na terra? É Cuidado Olha, cuidado com esse peixe gigante Conjela ele Vai, Samal Corre e pula Corre e pula Ah, desiste Não vai dar pra... Isso, fica esperando bem aí Vai, 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 vai Vai Isso Ah, ele quebrou Então foge, Samal Foge Cuidado Olha só, quase Vai, Samal Corre Antes que você perca de novo Quase Nem deu tempo de você chegar Eu sou o pinguei que fica na terra Nossa, a gente é ciência agora? O pinguei fica na terra Só que, hoje, eu... Ué O pinguei não fica na água O tempo todo Barra de cima Barra de cima Espera, item Eu vou pegar um item pra mim Ué Ai, que absurdo Vamos voltar na loja de itens Sinto muito, mas Eu preciso de um item pra me defender Não Aqui O que que eu compro? Esse O meu... Agora eu preciso crescer? Não, vai esse Ou de oito ali, né? Que compra tudo aquilo ali, né? É Nem vi quantos... A gente tá com seis moedas E por que que ficou roxo agora? Que deixa o... Nossa, é pra nós dois? Era pra ser só pra mim Acha? Ai, um buraco Nossa, tem buraco É bom esse item, então É, não Já ia ter alguma coisa aqui no começo Ah, droga Perdeu Eu comprei à toa Eu gastei moeda à toa Não creio nisso, viu? Porra, a gente nunca perdeu E a gente precisa de água Vendo pra subir, ó Não é que tem lugar aqui Ah, mas não dá nada pra gente? Absurdo Só dá essas moedinhas murchas aí Ai, bumba, idiota Sai daqui Pensa que pode Ficar na minha frente O que? Tá Corre Pega, pega, pega Primeiro mata eles Agora pula ali Vai Espera, vamos ver aqui Ué? Não acontece na... Ah, vai cagar Eu quero Quero o meu tempo de volta É, né? Quero o meu tempo de volta Ah! Morou ele, gostando? Ah, droga Tenta Pra onde será que vai? Pro lugar que ele vai Talvez pra uma moeda grande Ah Fica pulando Vê se aparece mais coisa Não dá pra ir mais alto do que isso Ai Obrigado Ai, que eu tô cozinada mais Ah, pelo menos a gente passou daquelas plantas Oh, vou salvar Ai Ai, tô com medo dessa planta Cuidado Cuidado Corre e pula Vai, corre e pula Vai Agora espera Vai Cuidado Nossa, eu tô com 14 vidas E você tá com 8 Ah, tem um cano aqui Ah, seu bobo Que isso, gente? Ah, ah Uh What the fuck Nossa É nuvem e mola É mó nuvem Morou, morou Espera Pega alguma coisa aqui pra você Então, né? Tu pulou no meio deles Eu perdi uma vida Ah, não vai dizer que é só moeda Nossa, que bosta É só moeda Sinto muito, mas você vai ficar baixinho Vai Tem que correr Ah, tem um aí embaixo Se não, pega Vai Ai Gente Ah, você tá indo embora Aqui, bobão Ah, sai daqui Espera É aí Agora você tá com 5 vidas Ah, gente Ah lá Pula, Simão Pula pra pegar Eu quase peguei Vai, pula Pula Vai, faz Isso Beijinho Ah, droga Vamos ter que descer Cuidado Cuidado Eu falei Cuidado Eu vou te salvar aí Eu vou esperar você chegar lá Ou aqui Pula Pode falar Oi É, xai Pula Vai Ai Cara, isso precisa ir longe Ah, que burro Gente Vai, vai Vai, pula Vai Vai Nossa One up Não sei o que precisava Level clear Isso aí, gente Porque quem fala Aqui é só gente top Né E por que a gente não foi na fase de baixo? Tá Mais lojinha Ah, não Challenge House A What What is this? Colete todas as estrelas Antes Antes do tempo acabar Para uma surpresa especial Tá Pega tudo Tá, mas Cadê? Lembra dessa música No Mario Party? Nossa, era do Mario Party 2 Essa música Tá bom Não para Não para Ah, acho que tem que entrar aqui, né Ou será que tem mais coisa pra cá Não, tem que entrar Nossa, musiquinha do Mario Party 2 Verdade Corre Pega tudo Aí Tu morreu o ouvido É, dói mesmo Aí, conseguimos Agora me dá vida Vida, né Vai Vai, que que é isso É, o Bowser Para matar a gente Nossa, nossa Que surpresa boa Pega Pega a flor Ué Perdemos? What the fuck? Salgar Será? Ah não, tá aqui Quer usar? Hã? Quer usar? Quer guardar? Melhor guardar? Não E vamos deixar isso para o próximo vídeo? Vamos Então, pessoal A gente vai deixar essa parte para o próximo vídeo E muito obrigado por assistir E até o próximo Tchau, tchau